Tá, deixa isso daí Faz por causa que eu ativo o negócio Hoje vem aqui no vídeo do Murder Mystery E bora lá pro vídeo E deixa esse like E vamos jogar Murder Mystery Bom gente, a gente é xerife Que chato A gente é xerife Que medo já O menino ali A gente é xerife logo no começo Isso é bem uma sorte Imenso, que medo desse menino Tô suspeitando Ó, alguém matou É esse menino Eu tenho certeza Ele matou o menininho que tava ali A minha arma tava invisível Minha arma tá invisível Mas é uma arma Minha arma tá invisível Ainda bem que ela tá invisível Ai, morri Mas não deu pra tirar Não deu pra tirar É, mais ou menos Gente, não dá pra comprar nada aqui ainda Tá tudo caro Tá tudo caro Meu filho do céu Eu posso comprar x? Ai, gente Será que eu compro? Eu tô com Tô com Eu tô com Eu tô com Eu tô com Pera Eu tô com Eu tô com Eu tô com Eu tô com Certo E 819 800 E 1 e 9 É, alguma coisa assim Eu tô com Mais do que 800 Então eu posso Comprar o city, gente Ai, eu vou comprar Lenha Eu comprei Agora eu tô com 19 moedinhas Tô Probe Ah, o Manda ganhou Deixa eu abrir E ligar um pouquinho Só uma coisinha E eu era xerife A gente perdeu, gente Que decepção A gente Perder Mas a gente tem O city 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 Nossa Eu vou sentar aqui Com a menininha A menininha tá Modo de boinhas Ai, mano Que triste Vamos ver Eu quero esse Porque a casa é mais grande Daí dá pra se esconder Mais O hospital é pequeno Mas Ah, ele vai ganhar ali Que tristeza é essa City Dá pra se esconder Então Nossa Eu e a menininha Sentamos no mesmo tempo Eu não sei se foi no mesmo tempo Mas a gente estava sentada Olha Gente, tem umas pessoas Jogando Roblox Aqui na televisão Olha Olha ali Galera Olha A televisão Tem Dois personagens Do Roblox E uma Uma telinha Assim Acho que era Fonsecão Pessoinhas Jogando Que legal Para Para Meu Deus Meu Deus Será que não precisa Se esconder aqui Dá Mas o meu cabelo Atrapalha O meu coquinho O meu cocôzinho Meu cocôzinho Meu cocôzinho Aqui a gente tem um esconderijo muito bom Você tem que comprar o City E se esconder Mas não vai dar Se você for aí assim Faz as picas assim Se tiver aparecendo Alguma coisa Eu não sei Fica mais ou menos Assim Não Não dá Para se esconder Meu Deus Gente Ela mataram Três Pessoinhas Eu falo Pessoinhas Porque é legal Pessoinhas Eu me esconder aqui Gente Me esconde Ai Tô com medo Acho que isso tem Eu e o Mander Olha minha perninha Ali de fora do mapa Olha ele Tá vendo ali Gente Ai eu vou sair daqui Senão o menino já era Gente eu tô com medo Meu Deus Olha tem um monte de moeda Tamo com bastante Tô com bastante moedas Tem que quitar com bastante Porque a gente comprou o City Então não A gente ficou Pobrinho Peguei arma Peguei 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 todas as moedas Que é importante Moedas Gente Aqui no jogo Aqui no jogo É super importante É super Imper Mega Importante Tá Te deu minha Vão Ele é ele Eu vi dois Eu vi dois Desse Então Porque não vai ter Matei Gente Ae Matamos Ae Que legal Ganhamos A gente foi a herói Ele deveria ter me matado Antes Sabe Quando ele foi pra lá Quando ele foi pra lá Onde eu tava Ele poderia ter me matado Mas ele não me matou Mas tá né Eu tô com 59 moedinhas Porque eu comprei o City Vou comprar Vou Sentar junto com ela Ó menina Ai O menino me empurrou Mil base Mil base Eu quero esse Que é muito bom Meninas Meninas Meu Deus Ninguém tá conseguindo Voltar direito Todo mundo brigando Aqui Tudo Ai meu Deus Começou E a gente vai ser Inocente Como sempre Nossa irmã Olha ali Ali tem um esconderijo Eu não vou nem ali Porque eu tô com medo Dessas pessoinhas Eu vou até fechar aqui Gente Eles vão ter que dar A meia volta Eles vão ter que dar A volta Ai que medo Esse menininho Gente O menininho já me matou O seu irmão gêmeo Já me matou Não me matou né Tentou me matar Por que ele ficou ali Ela é a xerife Não Eu acho Ai gente Tá bom O menininho Tá bonzinho Nossa que podre né A partida Mas A gente ganhou Porque o menininho Saiu do servidor Nossa gente Que tadinho né Nossa O que que é isso Vai ser de mais rápida Meus queridinhos Oi Ah mãe Mas eu tô gravando Peraí Imortes Eu tenho rádio Eu não tenho Tem que comprar Com o robux Esse aqui Então não Senta 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 Ai Dogas Tum 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 Olha aqui onde elas estão Oi Mãe Tá